A minha consultora de bem-estar à minha disposição, que era a Darlene, que eu toda hora pedia as coisas, perguntava as coisas pra ela. E é isso mesmo, cliente preferencial só tem benefícios. A gente tá à disposição, né? A hora que precisar. Não só o nosso suporte, né? O diferencial do cliente preferencial é também a questão dos descontos, né? Então vale muito a pena se tornar... Às vezes as pessoas me perguntam, o que é ser um cliente preferencial? E na verdade é você ser um membro da Doterra também, né? Você ter os mesmos descontos que nós consultores temos, a gente paga preço de custo direto da fábrica, o cliente preferencial também. Tem acesso a promoções exclusivas, assim como a gente. É tudo igual, assim, a promoção que o consultor de bem-estar tem, o cliente também tem. E tem umas vantagens até a mais, né? Que o frete pro cliente é mais barato, a gente paga um pouquinho mais caro no frete, mas pra eles é mais barato. E também em relação à educação continuada, né? Que toda semana a gente tem educação continuada explicando, né? Uma aromaterapeuta explicando como utilizar os óleos essenciais. Cada semana é um nicho diferente. E os três preferenciais que vêm pra nossa equipe têm esse benefício também de poder participar, né? De ter a gravação da utilização desses óleos que é sempre prescrito, né? Por uma aromaterapeuta. Então, tem todas essas questões também que um cliente preferencial tem de benefício em relação à equipe daí, propriamente dita. E a questão dos pontos também, né? Ah, isso é a melhor parte. Juntar os pontos pra trocar por produtos. Sim, nossa. Eu, não sei vocês, mas eu me sinto adorável quando eu pego os meus pontos e trovo por produtos. Nossa, eu pego pasta de dente. O óleo de coco eu troco muito também. Inclusive, esse aqui, ó, eram meus pontos. É, toda compra que a gente faz, né? No site da Doterra, a gente ganha uma porcentagem dos pontos, né? Então, ah, cada óleo essencial, ele tem um ponto. O peppermint de 15ml, se eu não me engano, é 21 ou 23. Então, você vai receber de volta uma porcentagem desses pontos que fica acumulado na sua conta. E com essa porcentagem, você troca por produtos de graça. Isso, a fidelidade, né? Sim, a Doterra, assim, ela cuida muito bem da gente. Quem é membro, seja trabalhando, seja cliente, a Doterra cuida muito bem. Cliente ou consultor tem os mesmos benefícios, sim. Somos muito mimados pela nossa empresa.